E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte rapaz, hoje eu tô aqui com os Betinha, com o Augusto e com o Carteiro Fala aí time! Fala galera! Fala aí pessoal! Carteiro, Carteiro mó desanimado, fala galera! Enfim galera, vamos fazer aqui, Kuruma vs Minigun, vamos ver no que vai dar E se você curtiu até no canal, não esquece do likezinho, tamo junto! Eu já vi que tem sniper aqui hein! Tem sniper? É! A gente tá separado por um destino? Ah não! Não, separado aqui rapaz! Só que tem que pular, ah não, ah tá! Eu tô pegando um monte de coisa aqui, tem um caminhozinho! Tem tubo, então tomem cuidado! Nossa, eu já fiquei aqui ó! Uh, eu peguei minha sniperzinha, mas eu nem vou usar, mano! O negócio é ficar aqui ó! Eu tô com dois mil, tá? Tá um pouco alto! Ó o cara do tubo! Vem cá! Mano, veio todo mundo pelo tubo, velho! Todo mundo no tubo! Ih, o leak ele tava parado! Vem gordo, vem gordo! Acerta o cara! Vai morrer! Mata ele! Vai morrer! Nossa! Aí o Genry cagou hein! Caraca! Ah, eu não acredito que eu fiz isso! Pô, o Thiago matou velho! Aí Thiago se deu malinho, Thiago! Tá vindo um no tubo hein! Saiu! Vamo lá gordo! Vai levar a bala! Nossa! O cara quase que me pega aqui! Vai, vai, vai! Vai gordo! Explode logo! Explodiu! Explodiu! Nossa, eu dei assistência mano! Eu vou pegar aqui o... Os minigun! Pô, é estranho que na hora que você pega ela vai pra mão velho! Tá uma bugada! Sim, pois é mano! Isso que eu vi agora! Tá pegando varadão! Vamo! Mudei de lugar! Vamo lá gordo! Os caras tão vindo... Tem gente vindo pelo tubo! Tem um vindo no tubo! Vamo! Vai ser recebida a bala né! É o nosso único comprimento! Eita! Peguei! Ele morreu? Morreu! Boa! Tava sem porta! É! Ai! Vamo lá! Vai vir um pela rampa hein! Tá... Tá tudo vindo pela rampa? Tá! Desse lado também! Eu tô com quanto aqui? Tô com 1.600! Tô de boa! Ó! Tá vindo pela rampa aí do ladinho de vocês! Caiu! Caiu! E o outro? O outro tá vindo aqui! Vindo comigo! Vamo lá gordo! Nossa! Passou reto! Mano! Eu vou pegar umas... Ah! Mais minigun aqui! Vamo! Tô pegando fogo! Peguei minigun! Tô de boa! Passou reto cara! Beleza! Vamo lá galera! Mano! Ai! Parece que tá fácil viu! Pra... Com pouca gente! Faltam 3 do outro time! A gente só perdeu 1! Só o carteiro que se matou na real! A gente nem perdeu né? Pô! Otário! Ó! Tem vindo pelo tubo! Vindo pelo tubo! 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 Nossa! Agosto! Quase que tu se mata hein Agosto! É sim! O cara tentando pular aqui! Não vai conseguir não! Onde é avião? Avião! Mas é avião ou é jato? Se for avião é tranquilo mano! É avião! Avião! Jato é o outro! Ah! De buenas! Ele chegando perto a gente metralha mano! Ele vai explodir antes de chegar aqui esse pá! Sim! Sabe o que vai metralhar também? Tão gravando! O dedo like aí que tá assistindo mano! Metralha dando like! É uma elige! Galera! Ih o cara subiu aqui! Caraca! Ali ali é avião! Nossa senhora! Eu pulei pra cima dele ainda mano! Caramba! Mas um! Não tem dois! Tem dois! Tem um para... Ah voltou! Eu acho que o cara pulou de paraquê... Não pulou não! Caramba! Não! Augusto foi tu que levou o cara do... Tá vindo no tubo ali eu acho! Foi tu que levou o cara do avião Augusto? Foi! Claro que todo mundo atirou nele! Só que eu peguei aqui! Nossa! O cara quase que eu acerto ele! Ele tava com a porta aberta mano! Fugiu! Arregou! Arregou! Bom galera! Tiago ficou em silêncio do nada mano! Oi! Fala comigo! Fale comigo gordo! Cadê tu? Só vamos! Cadê os caras? Não tá nem renderizando os caras mano! Nossa! O cara capotando ali do lado do outro lado! Como assim? Passando a pedra! Vai! Augusto chutou! Vamos! Ah! Vai Assassin! Vai Assassin! Não vai conseguir não gordo! Atira no... Morreu 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 morreu! Ah o Link pegou a kill velho! Mano! Não tem nem o que fazer velho! Coitado dos caras! Aí! Você já tá ligado né Augusto? Pegar o tubo? Pega pela parede que tu vai mais alto velho! Pra alcançar em cima dessas madeiras! Sim! Ele veio pelo tubo também o cara! Vamos lá! Ali! Último! Último! Ah! Caraca! Caiu reto! Vamos lá gordo! Nossa! Eu tô com seis mil? Seis mil velho balas! Que isso velho! Caraca! Tem um minuto! Tem um minuto e dez! Ah jogo! A gente tá ganhando né? Sim! Quatro a um! É! Vocês dois cometeram suicídio! Ah! Agora eu te pego! Agora eu pego! Eu sou lagado a peça! Acertei velho! Para com isso mano! Eu mal acertei o cara! O Link tá de costa velho! Nem pro Link atirar também! Sim! O Link também não tá jogando? Eu mal acertei o cara velho! Nossa! Ele levou um tiro de sniper mano! Ah! Ele deve tá com pouca vida velho! Trinta segundos! Vamos gordo! Caramba! Que saco! Ah! Ele vai voltar! Achei que ele ia tentar... Trocar de carro de novo! Vamos rapá! Vem rapá! Ih rapaz! Pulou ele pulou! Papai! Ah! Mas eu acertei ele mano! Ah! Acertei no ar mano! Eu tinha acertado ele no ar quando ele pulou do carro! Beleza galera! Vamos pra próxima rodada! Essa demorou demais! Vamos nessa! Kuruma galera! Vamos lá! Vamos pegar esse kurumazinho aqui! Que delícia! Vamos lá! Tem um instruction de ali hein! Se quiser depois usar aquele esquema lá! É mesmo né! Mas o instruction é aquilo né! Quem ficar lá em cima tem perigo de levar tiro! Ah é! Tem um avião! Pode tentar um kamikaze ali! Tá ligado? Tem essas coisas! Vamos todo mundo pelo tubo? Fazer aquela... Mano! Barotagem? Eu tô indo pelo tubo! Vamos lá! Vamos! Ai! O cara bateu em mim! Só é barotagem se for trapaça gordo! Eita caraca! Onde tá o caminhão lá que vocês falaram? Eu fui todo... Nossa mano! Eu tô virado aqui! Eu não consigo virar! Droga! Sai! Para de bater! A gente tá lá no começo! Lá do lado do carro! Top pegar hein! Top também! Vamos lá hein! Passei altaço velho! Eu fiz o ride pela direita e não dá muito bom não! Ele não vira mano! Passa reto! É ele passa reto mesmo! Nossa mano! Eu fui lá nas pedras velho! Eu também! Também! Vamos gordo! Todo mundo! Mas eles tem... Tem uma rampa! What? Essa rampa aqui! Que rampa? Uma rampa de gradinha! Oxi! Isso eu acho que é pra nada velho! Eu acho que é pros caras mesmo! Pra eles ficarem! Não! Dá pra subir lá! Dá pra subir! Sério? Caraca! Eu vou vai até lá sim! Ó! 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 Mentira que eu nunca... Nossa mano! Quase que eu acerto! Nossa! Meus coletes acabaram! Os meus coletes acabaram! Tem um avião aqui! Ah! Agora que eu vi essa rampinha daqui! Mano! Dá pra fazer um kamikaze hein! Com o avião? Ah! Mas é difícil né! Eles podem! Aí! Vocês tomem cuidado com o sniper viu! Vem cá! Salve Alex! Tamo junto! Vamos lá gordo! Aí! Pra cá ó! Soltei! Que? Ai quase! O Musara me matou com uma bala! Eu tava de costa! Foi sniper não? Não! Eu tava... Tipo... Eu rampei alto demais tá ligado? Quando você passa alto demais nem alcança ninguém? Aham! Eu rampei desse jeito ele me pegou no ar velho! O carro de costa ele me pegou com um tiro! Caraca! Caraca Zara! Ai nossa! Entra! Não! Faça! O Zara tá de chitão hein! Acelera! Meu Deus! Eu levei tiro de sniper mano! Mas eu sobrevivi! Tá valendo! Caraca! Que chitão Zara! Caramba hein! Não tem como ter dado sorte não? Ele ter atravessado o vidro certinho na sua cabeça? Eu preciso matar uma! Não! Vou salvar o Shrek aqui pra vocês verem! Entendi! Nossa! Capotando sozinho mano! Acelera! É louro parça! Louro parça! Louro parça! Ah a inveja mata aqui mano! Mota aí colocando beijo! É! Vamos lá gordo! Partiu! Ah! Cai aqui! Cai aqui! Vou cair bem em cima! Nossa! Quase! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Eu caí já! Eu já saí! Mano! Isso joga aqui alguém sirva lá pra ficar atrapalhando eles! Pro moleque matar! Lucas Villela matou um cara! Boa! O gajamata morreu! Ih! Só tem um mano! O outro cara tá lá embaixo! Vai! Mata! 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 Boa mano! Lick matou todo mundo! Foi? Uhum! Tem mais ninguém aqui? Sério? Nada! Ninguém! Ih! Tem um paraquedas! Ele pulou de paraquedas! Fazer assim ó! Eu sei! Ah! Eu ia fazer... Mano! Eu ia pegar a minigun, descer de carro e matar ele lá! Vamos nessa minigun! Partiu time! Terceira rodada hein! Se a gente levar acaba! Ô! Fica ligado que agora eu acho que os caras vão pegar lá o caminhão que atira e vão vir aqui em cima! Uhum! Perceira gente? Uhum! Lente! Ah mano! Já chega atirar metralhando no cara! Que vier! Você acabou a minigun! Beleza! Batei várias! Ó! Estão subindo pelo tubo hein! Pelo tubo hein! Vamos! Caraca! O Gabriel ali tomou tiro hein! Tem vários ali que tomaram muito tiro! Opa! Alguém pulou mano! Caraca! Como assim velho? Tinha uma bala linda né! Caiu o presunto só! É? Caiu o presunto só! Ah! Bom galera aí! É um cadáver! Caraca! Esse aqui passou no meu cabelinho! Isaac! Subi! Isaac! Deu aquela raspada na cabeça! Isaac! Abraão! 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 Que isso mano! Que 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 tá! Tá louco! Nossa carteira! Que susto cara! Não apareceu o teu nome pra mim mano! Tem um cara vindo ai atrás em carteira! Isaac! Apierto! Tu vai colocar o pau o vídeo? Ah! Eles tão subindo ai! Vamo gordo! Ô moleque ai! Ô moleque ai! Quase! Quase! Tem gente vindo pelo tubo hein! Ai! Acabou minha munição! Ai! Volta aqui! Filha da mãe mano! Ele veio direto! Ai! Paraquedas! Isaac! Você pegou paraquedas? Cagão! Ai! Pega o carro e volta pelo tubo pra cá! Vamo matar! Ou não! Filha da puta! Polícia velho! Ai carteira! Tá bem na rampinha lá! Oi Surge! Eu e Surge! Ah! Cadê? Não! 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 Ah mano! O cara bugado ai complica né! Ah! Matei! Matei! O Taro! Ah! O cara teletransportou mano! Aí não dá velho! Matei! O Zara que tava atirando! Sim! Quando ele apareceu! Fui mirar e ele sumiu! Tá ligado? É vingança dos desesperados! É! O outro cara tá lá embaixo! Cadê o Lucas Villela? Tá junto contigo ai! Beleza! Filha da mãe! Cara! O moto ele transportou pra trás de mim mano! Aí eu emocionei mano! Aí não dava! Aí! Na direita hein! Boa! Ih! Caiu! Os caras tão tentando devagarzinho pra cair aí hein! Augusto! Fica esperto! Não foi! Aí! Tá capotado! Tá capotado! Tá capotado! Tá capotado! Ah! Eu nem vi! Não! Vou abrir aqui um pouco! Pra um... Ficar separado né! São dois jogados agora ou... Como é que é? Essa é a última se a gente ganhar mano! Cara é um! Se matar em um empata velho! Vai Augusto! Caraca! Ah! O cara fugiu! Filha da mãe! É muito bem velho! Na moral! Por isso que tá assim! Aí fica uma hora aqui! Tá ligado? Vamos perder porque esse cara tá fugindo! Oh! Nossa! Se a gente perdeu a gente cai na próxima! Ai! Nossa! O cara conseguiu te acertar mano! Caraca! Eu nem vi Augusto! Lucas e o dela ali também! Eu achei que era o cara! Eu achei que... Eu também achei mano! Mas sim! 6 segundos! Acabou! 2, 1! É! Perdemos! Ai ai! Galerinha fugiu! Tudo bem! 1x1! Vamos pra próxima! 1x1 não! 2x1! 2x1! Vamos pra próxima galera! Partiu! Vamos lá time! Partiu! Quarta rodada! Se a gente vencer a última! Vamos nessa! Caraca! Meia hora já velho! Nossa! É mesmo! 26 minutos velho! Eu vou ter que cortar toda rodada! Eu vou ter que fazer um corte mano! Meu Deus! Ó! O leak tá aqui ó! Vamos! Eu não vou pelo tubo não! Vou reto! Eu também não! Isso aqui vai reduzir um pouquinho a velocidade! Aham! Ó! Inserte onde os caras estão! Soltou! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ah! Nossa! Quase hein! Quase hein! Não! Não me roda mano! Ah! É! Fui metralhado! Fui metralhado aqui! O esquema que eu fiz é frear na hora que começa a rampa! Vermelho! Eu só soltei o celerador mano! Ah! Na hora que começa! Vou botar eu e o moleque aqui de Insurge! É! Vai lá! Corre lá! Só to cuidado com as snipers né! Uhum! Peguei o jeito véi! Isso aí que eu falei mesmo! Dá uma freadinha no começo da rampa aí acelera tudo! Passa! Se for com tudo passa reto! Levou uma... Levou uma... Peguei assistência ainda! Salve Gui! Tamo junto! Mandou um salve moço! Ai! Vamo! Eu fui meio devagar aqui! Vamo lá! Vamo ver se agora chega! Quase levei! Vamooo! Quase droga! Caramba mano! É difícil hein! É eu e o... Aí a gente levou um pelo menos! Vou catar avião gente! Vai cara! Só toma cuidado mano! O cara que catou avião com a gente morreu! Tá ligado? É fácil de matar avião mano! Matou dois já! Matou dois o Lick! Ai! O cara me bateu! Vai 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 vai! Nossa! Quase! Meu Deus! Ah! Puta que... Vai Augusto! Mano! Aí cara! Na moral! Quase que eu mito aqui ô Augusto! Caramba! Ai! Mas se eu acerto eu ia imitar muito velho! O cara... O cara bateu atrás de mim! E... Meu carro foi rodando e caiu certinho em cima do coisa mano! Quase caiu em cima dos caras! Mata! 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 Toma! Boa! Boa! Caraca! Que Kamikaze foi esse! Double kill! Uhhh! Sobrou só um Se ninguém levar eu mato aqui com o maninho aqui É assim que se joga, não é ficar na retranca não Que nesse cara ficou 10 minutos lá Alex, faz isso não, Alex Tu vai morrer, gordo Vai, Alex, vai, Alex Boa, ganhamos Você vai morrer Levou, levou Ganhamos, levou Ah, mano, eu não fiz Ah, GG, mano Nada Dois minutinhos Dois minutinhos Meu Deus, eu só matei de minigama Mas tudo bem, galera Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de GTA Se curtiram, não esqueçam do like Tamo junto Até a próxima Canal do mundo na descrição Valeu e fui